Oi gente, tudo bem? Eu estou invadindo o canal da Grazi. Hoje minha mãe fez uma receita, um liquidificador prático. Qual que é a receita? O que ela fez? O que é isso? Fala aí. É um bolo de chocolate com coco ralado por cima. Olha. E o que? Ganache? De chocolate. E o que vai ter pra beber? Um refri. E o que mais? Só, né? Tá bom, né, Grazi? Fala. É, tá bom, né? Ah, eu achei que ia ter salgadinho. Não, né? Tá bom, né? Já comeu muito, né? Você já comeu no shopping? Já. O que você comeu? É lixo. Então tá. Depois você vai provar e vai falar pro pessoal do canal o que você é bom ou ruim. Fala, galera. Salve, salve. Estamos aqui na crise de novo, novamente. Sofía falou que iria apresentar aqui a entrada do vídeo. Então ela já fez a entrada aqui e nós vamos provar o bolo, viu? O bolo da Cris aí, viu? Promete. A Cris não deixa a gente parar de comer. Você fica aqui, você passa a tarde toda comendo. Mas é isso, ó. A Cris já vai ali cortar. Nós vamos provar e dizer pra vocês se o bolo ficou bom ou não. Então bora. Olha aí, ó. A Cris já me deu o bolo já, ó. Aqui você não para de comer. Fala oi, Cris, pra galera. Olá. Fala aí esse bolo aí maravilhoso que você fez aí. É um bolo de chocolate no liquidificador rápido, prático, eficaz e saboroso. Olha só, hein? Garota propaganda. E aí, Sofía, você vai experimentar? Primeiro eu vou esperar você experimentar e me falar o que você achou. Olha lá, galera. Só dela cortar d'água na boca lá. Vamos ver. Vamos esperar a Sofía. Nós vamos esperar a Sofía experimentar. Fala a verdade, Sofía. É ruim ou é bom? Tá bom. Tá bom? Então como é que faz? Faz um joinha aí pra galera. Fala assim, bora provar o bolo da mamãe. Fala. Fala, fala. Podem vir provar o seu bolo. Pode vir provar o seu bolo. Vixe, vai encher de gente aqui. É na Zona Leste, tá, galera? Zona Leste. Só correr aqui que Cris faz o bolo aqui pra galera do canal, hein? Qual é o prazer? E aí, galerinha. Agora é eu, hein? Vamos ver. Cris me deu um pedação de bolo aqui, gente. Ela é doida mesmo. Ela quer fazer eu engordar. Tô tentando emagrecer. Ela quer engordar. Vamos ver aqui, ó. Hum. Só de pôr na boca já é muito ruim. Ruim. Nossa, eu ouvi nesse bolo. Não como, gente. Não passa na casa da Cris. Tô brincando. É muito bom. Muito bom. Muito bom. É bom demais, gente. Vale a pena, ó. A Cris cozinha muito bem, Cris. Parabéns. Mas não passa aqui, não, que senão vai salvar pra mim. Gente, top. Depois eu volto aí com vocês. Mas tá muito bom esse bolo. Fala, galera. Já é outro dia. Estamos aqui. Sofia falou que vai fazer uma cartinha pra mim de despedida. Pra ir embora. Eu já estou indo embora na casa dela. E estamos aqui nos arrumando, trocando roupa, arrumando cabelo. E é isso, gente. Daqui a pouco estou saindo daqui. Sofia está ali escrevendo. Depois eu mostro pra vocês. Eu ali, Sofia, toda empolgada. Oé, cadê? Você está escrevendo aí na capa? Você não falou que ia escrever um recado pra mim? Eu vou, só que esse aqui não é uma capa. Ah, entendi. É o desenho que eu estou fazendo. Então tá bom. Vamos esperar, então, o desenho dela. Olha aí, galerinha. Ela fez a cartinha pra mim. O que está escrito aí? Grazi e Sofia. E aqui? Uma que é uma floresta. E? Aqui é eu e a Grazi. Passeando pela floresta? Uhum. É? Fala aí tchau pra galera que você vai, que eu vou embora. Tchau. Fala obrigado, galera. Assista os vídeos. Fala. Obrigado, galera. Assista os vídeos. E beijos. Beijo. Tchau. Bom, galera, já estamos aqui no ponto. Já estou indo embora. Mas já estou me despedindo de Cris e Sofia. O coração fica apertado. A gente gosta demais. Se divertimos muito, né? Me deu até uma cartinha. Recebeu cartinhas desse vídeo. E logo... Mas em não escrever. Não esqueci dela. E logo, logo, ela está lá no Maranhão. E já falei pra ela que a gente vai combinar, vou combinar com a sobrinha, a filhada dela. Vai ir a filhada dela de avião lá, você está lá nos lençóis do Maranhense. Ah, essa é a primeira viagem da graça de avião. Nossa, aí a gente tem que gravar, hein? Não perca. Não sei quando vai sair. Vai demorar. Mas nós vamos marcar assim, né, Cris? Mas é isso, Cris. Se a Cris demorar um pouco aí de aparecer, é porque ela já está longe, gente. Mas a gente vai voltar a gravar algum dia. Dá tchau aí, galera. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, e daqui a pouco a gente volta, gente. Vou pegar o busão. Fala, galera. Estou aqui de volta. Acabei de chegar no metrô Tatuapé, só que aí, em vez de eu ir de um metrô, que eu vou encontrar uma colega minha no Tucuruvi, eu resolvi pegar um ônibus que chama Jardim Tremembé, que ele passa lá. Porque se eu pegar o metrô, eu vou pagar duas conduções. E esse daqui não. Esse daqui eu pago a mesma condução. Então, eu não vou pagar nada. Então, eu estou indo lá encontrar minha colega lá no Tucuruvi, que nós vamos passar no mercado e eu vou gravando pra vocês. Ai, gente, que correria, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, já cheguei aqui no encontro da minha colega. Já estou aqui no mercado comprando algumas coisas. Mas já vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Então, pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o like aí pra estar me ajudando, tá bom? E bora gravar mais um vídeo aqui, que hoje vai ser uma tarde aqui com as amigas. Beijo, galera. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Bye.